E aí, turma! Vim fazer um verso bem rapidinho sobre esses dois modelos. Os dois são da Kahai, os dois são do modelo Pineapple. Eles têm o mesmo tamanho, que é 23 polegadas, que é o tamanho Constate. Os dois vêm com Scarlet Cavalete e Rosewood. Os dois vêm com Nubone XB na pestana e no rastilho, que é uma simulação de osso, que deixa o timbre muito mais bacana no seu clorê. Os dois vêm com as tarraxas blindadas, vêm com braço em mogno, laterais e fundo em mogno, sendo que esse aqui tem um friso branquinho, detalhe bem legal. Os dois têm o tampo, um em mogno e o outro em spruce. O KPS-23 vem com o tampo em spruce e o KP-23 com o tampo em mogno. Vamos escutar o som desse cara que vem já com a Super Naigute da Aqua. Vamos lá! Certo! Agora vamos para o KP-23TO, que também vem com a Super Naigute da Aqua. Vamos lá! Vamos lá! Legal! Os dois têm timbres excelentes. sendo que esse aqui é um pouco mais grave do que esse, esse é um pouco mais agudo, tá certo? Então, dependendo do estilo musical que você for tocar, escolha o KP-23 ou o KPS-23. Os dois são excelentes instrumentos. Muito obrigado pela sua audiência, escreva aí nos comentários o que você achou deles, dá um like se gostou do vídeo e ajude aí compartilhando para mais amigos assistindo, tá certo? Muito obrigado, até a próxima! Muito obrigado, até a próxima! Fui!